Vamos relembrar a definição de usabilidade da ISO 9241-11. O quanto um produto pode ser usado por usuários específicos, para atingir metas específicas, com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. Essas avaliações são basadas em três pontos. Eficácia, eficiência e satisfação, sendo que satisfação será discutida em outro momento. A imagem que aparece na tela é uma das mais expressivas. Ela está no livro de Sharp, Rogers e Preece. Nela, podemos ver que o círculo interno contém variáveis relacionadas à qualidade da execução da tarefa, enquanto o círculo externo faz referência a aspectos afetivos. Esses objetivos de usabilidade, tanto do círculo interno como do externo, não são uma lista fechada, não representam uma norma certificadora. Eles foram extraídos de um dos livros mais conhecidos sobre design de interação. Eles representam, portanto, a visão dos autores sobre o problema. Mas eles podem nos ajudar a começar a pensar sobre a avaliação. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto